O número de acidentes de trabalho no Ceará ainda é alto. Nos últimos três anos foram contabilizadas acima de 40 mil ocorrências. Somente em 2013, mais de 13 mil trabalhadores sofreram acidentes. Os dados da Previdência Social revelam ainda que 68 pessoas morreram no emprego no mesmo ano e 296 ficaram incapacitados de exercer suas atividades. E a construção civil continua sendo o setor que mais registra acidentes. A preocupação maior das empresas hoje é com a sua lucratividade e não com o dia a dia dos trabalhadores. O levantamento mostra ainda que no ranking Norte-Nordeste de acidentes de trabalho, o Ceará aparece em terceiro lugar, atrás apenas de Pernambuco e Bahia, mesmo com as fiscalizações do Ministério do Trabalho no Estado. Em 2014, foram concluídas mais de 4 mil vistorias nas empresas de Fortaleza e Interior e constatados 70 acidentes, entre graves e fatais. Além dessas fiscalizações planejadas, nós também fiscalizamos aqueles casos em que há acidentes fatais e graves. Mas as fiscalizações não têm sido satisfatórias. Este advogado trabalhista chama atenção para o número insuficiente de vistorias realizadas nos ambientes de trabalho no Ceará. Existem fiscalizações para multar, mas não existe a fiscalização para que haja uma efetividade no cumprimento, na qualificação dos empregados. Em contrapartida, o Ministério do Trabalho no Estado alega atuar com uma equipe reduzida, o que dificulta vistoriar todos os setores da cadeia produtiva. Mas o chefe de fiscalização reforça que, quando estão em campo, as equipes identificam uma série de irregularidades das empresas. Nós temos percebido que faltam medidas de proteção coletiva, que seriam mudanças em estrutura da empresa, que é evitar seus acidentes. E aí toda a coletividade estaria protegida.